Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar toda a nossa população que acompanha o nosso trabalho pela TV Câmara, TV Prevê, Rádio Olho Verde, na galeria desta casa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu não ia usar a tribuna nesta tarde, mas, mediante as informações, mediante uma matéria que hoje saiu pelo Jornal da Cidade, e aqui quero parabenizar o jornalista que assim escreveu, Vinícius Lousada, por essa matéria, matéria que o próprio vereador que me antecedeu já comentou sobre esse assunto. O que me chama a atenção é a declaração do senhor prefeito Rodrigo Agostinho. Ele foi bem enfático e disse assim, o Rodrigo Agostinho inuniza e diz que os cargos da entidade já tinham endereço certo. Eu quero aqui dizer de que, como vereador, eu votei contra a formação da fundação, como alguns vereadores aqui votaram, e nós não podemos permitir e dizer, como o prefeito disse, ironizando esta casa e dizendo que alguém dizia isso sobre esta declaração dele. Eu, em nenhum momento, em nenhum momento, eu votei contra a fundação, em nenhum momento eu disse sobre esse assunto. Eu acho que eu, me desculpe, mas o prefeito, ele não deveria ironizar e falar desta forma com os vereadores desta casa. Eu, em nenhum momento, eu não votei favorável e não disse isso. Então, eu acho que, primeiro ponto, nós merecemos respeito nesta casa. Deveria pensar antes de falar as coisas, porque depois, todas as pessoas que aqui estão, certamente, alguém vai ficar pensando quem foi. Então, eu venho aqui ao público dizendo o seguinte, o vereador Sakai não disse isso, e tenho certeza que os nobres pares também não. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigada.